Chegamos aqui num lugar, a gente não sabe se vale a pena descer aqui porque Aqui já tem a árvore caída Seja bem-vindo a mais um vídeo, deixa aquela voadora no like É nóis! E aí, Maquino Céu, uma voadora no like ou não? Aí! Estamos aqui, a gente vai testar o carro do meu amigo hoje Primeira vez que ele vai brincar E aí, qual que é a expectativa? Que o carro funcione, né? A expectativa é o quê? A gente tá só em dois, vamos fazer de boa Sossegadinho Certo? Esse daqui é o carro dele É o futuro carro de trilha aí pra brincar Esse daqui vai ser o futuro carro O monstrinho tá ali, ó Esse daqui é o monstrinho Monstrinho de sempre aí, das lutas de guerra Esse daqui é guerreiro, hein? Como estamos em duas pessoas apenas Primeiro a gente vai subir com um carro só Em duas pessoas Pra gente poder tá filmando Vai, irmãozinho, vamos testar esse carro Já tá escurecendo, então a qualidade do vídeo já vai Já vai começar a cair um pouco Mas é nós, vamos nessa Meu amigo não quer nem saber Ele já passa derrubando a mata Ele tá indo Daqui a pouco vai chegar num local ali A gente vai testar o carro dele Aí vamos ver o que que dá a esse negócio Você pode ver que tem muita mata aqui, ó E eu já vou falar pro meu amigo aqui devagar Porque ele não sabe se vai ter árvore caída Irmãozinho, aí, ó Aí já era, aí, ó Ixi Já era O lugar Tem árvore caída ali, ó Infelizmente ele não vai conhecer A rua top aqui hoje Infelizmente ali em cima ali Um lugar top que eu queria mostrar pra ele Estamos sem a motosserra A gente esqueceu de trazer motosserra Tem um grande tronco ali caído Então a gente não vai dar pra seguir em frente Eu tô com o meu sensei aqui Meu sensei que conhece bem os caminhos aqui da mata Então eu não sei se eu vou conseguir andar aqui nesse meio A mata aqui tá meio fechada A gente, por enquanto, subiu só com o carro Pra ver como que tá o caminho Aí conforme for a gente vai lá e busca o outro carro Mas de qualquer maneira estamos testando esse carro também, né Nossa Mais uma árvore caída Hoje parece que não vai ter passeio, hein Esperem aqui, nossa Será que não sai aqui? Sai, sai Só que o ponto bom que era bom pra você testar o carro é ali É Já tem uma árvore gigantesca caída, mas Será que o carro não passa aqui? Passa, né Ah, é aqui mesmo, meu irmãozinho Graças a Deus eu achei um ponto aqui bom pra ele Pra ele testar o carro E... Mas assim Eu acho que como a gente só tá nós dois A gente tá sem o nosso sensei Suzuki-san Que tudo bem a gente andar, testar Mas tem um lugar nervoso lá em cima, lá Uma pirambeira feia mesmo Que... Talvez é melhor a gente não ir Porque tá chovendo também Então... Melhor a gente brincar Brincar mesmo, né Não... Não arriscar a vida Brincar mesmo Tipo... No vídeo Não... Não parece Mas isso daqui é um subidão É um subidão E tá chovendo Tá com madeira lá Lá na frente Ixi, tá com madeira lá na frente Vamos dar uma olhada Eita... Ai, ai, ai... Os madeireiros tampou aqui pra gente não brincar, acho, caramba, viu O lugar onde eu quero muito que ele experimente é aqui, ó Mas... A árvore tá caída Desisti Vamos dar uma voltinha aqui a pé A gente deixou o carro ali embaixo Vamos experimentar entrar pela mata ali do lado E depois descer aqui Eu tô mostrando aqui pro meu amigo, né Esse lugar aqui Uma das partes boas dele É aqui, ó Onde a gente tá Mais à frente tem um lugar lá Dois lugares Só que é muito perigoso E... Então aqui a gente não vai se arriscar por quê Tem que explicar, né Por quê, senão Aqui, ó Ele vai ter que descer A gente vai ter que vir pela mata de lá pra cá, ó E vai ter que descer Esse barranco aqui, ó Descer é tudo bem Mas e depois pra voltar? Tem muita árvore Muita árvore que o vento derrubou Então... Tá impedindo muito o nosso passeio ir pra frente hoje Chegamos aqui num lugar A gente não sabe se vale a pena descer aqui Porque... Aqui já tem árvore caída Aqui não vai dar Se tivesse com a moto certa Ali é mais seguro Eu dou ré ali em cima E depois eu venho pra frente A gente pede desculpa aí pra quem tá assistindo Porque tem muita árvore caída E... E tá chovendo aqui Então... Não adianta se arriscar tanto também Porque depois não vai subir isso aqui É... As montanhas aqui é penhascão mesmo Então... Não vai dar pra se arriscar não, né Sim O jeito é manobrar o carro aqui Porque tem um descidão aqui na nossa frente E descer o carro vai descer Mas é pra voltar E... O jeito é virar o carro mesmo E vai... Vamos tentar virar o carro aqui Vai... E pisa mais E tá meio difícil aqui Mas... Mas a gente vai conseguir Estamos voltando aqui Pelos caminhos mais fáceis mesmo Agora deu uma melhorada na chuva Mas... Tava um pé d'água aqui hoje Vou botar aqui no meu carro É... E...? Qu legends também Então... E aí